E aí, meninas, tudo bem? Hoje é sexta-feira já, hein? Oba! Sexta-feira chegou, com um solzinho lindo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, vem acompanhar mais uma rotina de dano de casa, realidade, e, gente, amanheceu um dia lindo, maravilhoso, choveu ontem, essa semana, na verdade, deu aquela baita chuva de quarta, né, pra ontem, né, mas olha só o dia lindo que amanheceu, olha só que céu lindo, Deus é perfeito, né, meninas? Ó, meninas, que dia lindo, né? Lindo, 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 céu lindo, tudo lindo. Também, pra quem não sabe, é novo no canal, tá? Eu tenho parceria com dois canais, que é Casada Há 15 Anos, Realidade, e da Receita da Flávia, tá? O canal Receita da Flávia é um canal só de receitinhas, vão lá visitar o canal dela, depois de assistir o meu vídeo, e hashtag Vim Pela Raça no último vídeo, se vocês não forem inscritas, tá? Tem gente que já se inscreveu, tal, e o canal da Ivanilda, né, Casada Há 15 Anos, vão lá, é o canal de rotina de dono de casa, ela mora na roça, gente, é muito bom acompanhar o vídeo dela, ela tem um bebezinho também, e vão lá, hashtag Vim Pela Rafa, e muito obrigada a todas vocês, que já foram nos dois canais, né, visitar, já se inscreveu, tá bom? E o que eu vou fazer agora, ó, enquanto o almoço não fica pronto, vou lavar esses moranguinhos pra Maria comer, tá bom, gente? Então, até o almoço ficar pronto, né, ela vai comendo moranguinhos. Meninas, eu já lavei o morango aqui pra Maria, lavei uns moranguinhos aqui, ó, ela já comeu tudo, antes do almoço, quando eu ver que vou demorar pra fazer o almoço, eu sempre dou o fruto pra ela comer, sabe? Porque, né, até não esperar, tadinha, não importa, nem não dá certo, né, é ruim, fome, a pior coisa é fome, né? Então, eu já tô arrumando o meu prato aqui, eu falei, vocês, hoje é segunda, ou segunda-feira, hoje é sexta-feira. Ai, gente, eu não sei se eu vou la pra cima no centro, sabe? Vou fazer uns negócios, né? Eu nem vou falar o que eu tenho que fazer, porque a gente já até sabe, né? Ai, mas você não fez ainda, não fiz ainda, gente. Eu vou deixar. Só quem acompanha os vlogs vai saber do que eu tô falando, não é verdade? E agora, ó, vou ver se eu acompanha o vlog. Ai, gente. Ah, hoje eu vou fazer macarrão. Hoje meu macarrão não escapa. Hoje eu vou fazer macarrão. Ah, bem mais ligeiro. Né, Maria? Hoje eu vou querer macarrão. Tá bom, hoje eu vou fazer macarrão. Porque ontem eu perguntei pra Maria, só pra, né, ver que ela queria comer. Ela queria comer arroz, né? Ela ama macarrão, mas eu sei o que deu na cuca dela. Queria comer arroz. Mas tá bom, eu fiz, ela comeu. E é isso, gente. Eu quero fazer, sabe o que? Abobrinha hoje. Né, tem abobrinha ali, eu tenho que fazer. Gente, teve uma leitora que comentou assim, eu não lembro o nome dela, mas um beijo, o coração, olha, o coração. Ela perguntou, Rafa, tira a chupeta da Maria. Mas, gente, quem mãe vai entender. Ainda não é o momento, ainda não tá preparada. Ela não tá preparada, eu fiz. Tá bom? Mas é isso, ó. Eu vou procurar uma panelinha. Pra eu fazer abobrinha. Gente, eu arrumo meu... Quem se identifica comigo? Eu arrumo meus paneleiros, mas ele tá tudo desarrumado. Nossa, que bagunça. Mas é normal, né, gente? Onde tem criança, né? Onde meu esposo também, ele lava a louça, ele guarda aqui, né? A gente, depois a gente pega de novo, a gente lava, a gente coloca de novo. Mas é assim mesmo. Gente, cadê minha panela? Nossa, eu vou procurar minha panela, cadê? Eu perco meia hora procurando minhas panelas. E vou ver a panela que tá na minha frente. Se você não deixou o like, deixa o like ainda lá na... No vídeo. Só na live. Gente, tem que fazer mais live, né? Misericórdia. Antes eu fazia tanta live, né? Mas agora eu não sei. Olha, tem que ter um celular que é tão fácil demais. Mas, sei lá, tão corrido, gente. Editar vídeo, editar vídeo e responder comentário. Queixar parceria, não sei o que mais lá, não sei o que. Ixi. Misericórdia. Ah, achei a panela, meu querido. Achei a panela. Esqueci. Eu ia fazer nessa, mas nessa não. Olha, minha panela é velhinha, mas aquela é bem bonitinha, ó. Bem limpinha, tá vendo, ó? Bem bonitinha, minha panelinha. Olha. Vai ser essa tampa mesmo, porque aqui, ó. Na hipotisinha. Vou fazer macaronada, carne de panela. Bem gostosa. Com batata, eu acho que eu vou fazer. E eu vou tentar andar logo, porque eu enrolo demais. Pensa, mãe, aqui, enrola. Misericórdia. Quando eu começo a falar, gente, esquece. Agora eu vou fazer. A carne tá ali me esperando, o fogão. Tá tudo me esperando. Meninas, hoje eu vou usar esse macarrão. Quem usa? Faz muito, mais, muito tempo que eu não uso esse macarrão, galo, ó. Né? Eu só uso do fininho, né? Desse aqui, enroladinho, esse parafuso, não. Então, a água, ela tá bem ver. Daqui a pouco, ó, já comecei a pegar a fervura. Tá vendo? Ali é carne para cozinhar. Ali é a água, né? Que eu vou pôr na carne depois. Para não ficar dura. Macarrão pronto, já lavei. Ó, eu sempre coloco uma vasilhinha abaixo, ó. Para escorrer, tá vendo? Para não dar... Aí eu vou pôr aqui, jogar a sabinha aqui. Para não, tipo assim, só pôr esse aqui. Às vezes volta coisa lá do cano, né? Para cima e nojeira, né? Aí eu coloco sempre assim. Vou deixar aqui em cima desse caneco. Ele tá agredindo água. Ele tá limpinho. Tá vendo? Gente, eu dou de pano de prato aqui, ó. No sol, aí ele vai secando. Tá vendo? Esse aqui foi a Marília Borges que me mandou. Lá da Bahia. Beijo, Marília. Gente, eu amo esse pano de prato. Aí, não é nojeira aqui a janela não, tá, gente? Eu lavo todo santo dia essa janelinha aqui. Justamente para mim pôr o paninho da pia para secar. Porque o sol bate bem aqui. Pôr o pano de prato, ó. Para tomar, ó. Tá vendo? Ó, gostoso o ventinho, ó. Que delícia. Aí, ó. Eu vou temperar meu macarrão. A panela já secou. A carne ficou pronta, mas eu nem abri para ver como que ficou. Feijão, ó. Bem do jeito que eu gosto. Acabou. É a última remessa desse feijão. Eu cozinhei essa semana esse feijão. Foi segunda-feira, gente. Eu vou ter que cozinhar outro, né? Esse aqui é o último que estava dentro do tapo de vidro. E a carne já que eu mostro para vocês. Tá bom? Meninas, olha só como que ficou a minha carne de panela. Que delícia. Menina do céu. Ficou muito bom. Meu feijão ficou daquele jeito. E o meu macarrão ficou assim, gente. Gostosinho. Tá quente. Minha saladinha eu temperei com sal. E vinagre, ó. Vinagre ideal. Gente, muito gostoso. Aí, a pia vai ficar molhada mesmo. Que daqui a alguns minutos eu vou voltar a lavar a louça de novo, né? Esse aqui tá secando aqui, que eu vou deixar. Esse aqui também. E, gente, eu uso esse aqui, ó. Eu já mostrei em vlog, mas eu vou mostrar, né? Que às vezes pode ter leitoras que queiram ver. Olha. Minagre de álcool. Tá vendo? Tá na geladeira. Tava na geladeira. Por isso que ele tá todo suadinho. Vocês que me deram a dica de pôr na geladeira. Amigas, agora eu convido todas vocês aí. Vim almoçar comigo. Vocês vêm? Um caroço de arroz e feijão pra cada um. E um fiasco de carne pra cada um. Espero vocês. Meninas, já almoçamos. E eu tava chupando uma manga ali, ó. Eu não aguentei chupar tudo, gente, ó. Sobrou esse pedacinho. Porque, ó. Eu almocei uma pratada de macarronada. E ainda fui comer manga, né? E eu vou lavar a louça agora. Tá vendo? Louças pra lavar, como todo dia, ó. Aí o fogão eu já limpei bonitinho, ó. Eu tô assistindo, irmão. Eu tô na rubia, ó. Colocar veneno novamente. Tô vendo ela. Tô assistindo ela. E, gente, eu falei pra vocês que é lá em cima, mas eu não vou, não. O que eu tinha que fazer, minha esposa vai fazer por mim. Porque, nossa, essa semana, gente, eu fui tanto lá em cima, lá em cima. E ainda o sol ele tá, tipo, rachando. Se você sai assim, ele tá bem quente, porque vai chover de novo. Assim, desde casa tá gostoso, sabe? Mas, como vocês sabem, sair um sol, com esse sol meio de chuva, sabe? É calor, né? Esquenta muito. E vocês veem, ó. O céu tá azulzinho e limpo, né? Lindo, lindo. Mas o sol tá quente, quente lá fora. Mas é isso, ó. Vou lavar essa louça. Depois eu vou ver se tem alguma roupa... Não fala? Alguma roupa seca. Não sei, porque eu lavei ontem, quinta-feira, que não deu pra me lavar quarto. Não sei, né? Porque ainda pode tá úmida. Ó, essa que tá úmida ainda. Porque ontem tava chovendo. Até ontem tava chovendo, né? Menino, já tomei banho, ó. Dei banho na Maria. Né, ó. O chão, eu só dei uma rapada mesmo. E eu tô usando esse condicionador da Maria. Da Huggles. Não sei se é assim que fala, né? Mas eu falei assim. E ele é muito bom, gente. Ele é chá de camomila. Ele tem um cheirinho, um cheirinho é calmo até a gente, sabe? Ele deixa o cabelo super brilhoso, lisinho, né? E esse aqui da Johnson's Baby, né? Shampoo. É. Então, eu não uso, tipo... É. Como é o shampoo da Johnson's, né? Tem um condicionador desse aqui próprio. Eu não uso assim não, gente. Eu não acostumo com a coisa só. Depois, pra acostumar o cabelo, é uma coisa depois. E esse aqui é o sabonete da Johnson's Baby. O roxinho, ó. Tá vendo? Ele é muito cheirosinho. Agora eu vou guardar... Estender a toalhinha dela. Estender a minha toalha, né? E já que eu volto, tá bom? Meninas, a nossa vitamina vai ser mamão. Banana, tá? E eu vou colocar leite de soja. Como leite de soja, gente, eu acho ele docinho. Então, eu não vou acrescentar açúcar, tá? Mas, ó. Aí, eu tô comendo um pouquinho, né? O que sobrou do mamão. E eu tô comendo o restinho. Meninas, a comprinha de mercado da semana foi... Dois pacotinhos de leite. Ó, esses três, né? Na verdade, o outro tá aqui. Esse ali. E... Foi esse pacote de bolacha da Panko. É... Maisena, né? 5,95, ó. 400 gramas. Bem, um, dois, três pacotes dentro, tá? Quantos vocês pagam na cidade de vocês? Ela é muito deliciosa. Recomendo pra vocês. Se vocês nunca experimentaram, algumas de vocês, compra que vocês vão se apaixonar. E meu esposo trouxe um pacotinho deles de bolacha de morango. De morango. E o outro desse aqui que é igual. Mas, como ela abriu, né? Colocar no pacotinho pra não estragar. Então, da semana de hoje, de sexta-feira, no dia de hoje, só foi isso, gente. Só esse pacotinho de bolacha e o leite, tá? Nessa sexta-feira, né? Ele trouxe só isso aqui, tá bom? E... É isso. Compros da semana. Da semana não, né? Do dia, na verdade, né? Foi esse daqui. Meninas, tô aqui fora. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês rapidinho. Ó, no vídeo de amanhã, no vlog que eu vou gravar no sábado, vai ter uma parceria aqui. Um momento especial com o canal de uma pessoa que eu não vou falar o nome ainda, tá? E fiquem ligadinhas, gente, que é um canal muito bacana mesmo. Ela é mamãe de gêmeos. Mas o nome do canal eu só vou falar no vlog que eu vou gravar no sábado. Pra vocês, tá bom? Não vai ficar, não vai ficar, tipo, meio bagunçado, sabe? Eu gosto de falar meio no começo do vídeo, sabe? Mas vão lá no canal da superceria que eu falei. Que é casada há 15 anos. Realidade. E o canal da receita da Flávia, tá, gente? São ambos canais diferentíssimos mesmo. Um canal é de vlog, maternidade, rotina de onde casa, rotina na roça. Esse da Ivanilda. E o canal da receita da Flávia é só de receitinha mesmo. Tem receita de pudim, bolo. Gente, tem cada receita maravilhosa. Vocês precisam de ver. Tá bom? Mas é isso. Vou encerrar o vlog daqui de hoje, né? Maria, vem pra cá, fofa. Por aqui. Deixa o seu like, comenta. Espero que vocês tenham gostado dessa vida real de mãe, maternidade, esposa. Dona de casa, rotina de dona de casa, realidade, né? Eu fiz tudo hoje. Como vocês viram, né? Fiz almoço simples. De semana mesmo. Se você não faz, filho, que você vai derrubar. Mas é isso, gente. Essa bicicleta. Falando... Já comecei o vlog. Mas falando, essa bicicleta aqui... Ela não sei se vende pra alguma bicicletaria, sabe? E eles terminam de arrumar ela. Porque a gente não usa, sabe? Ó. Não, filha. Não tem, não. A gente não usa ela. E ela tá estragada também, o freio dela, né? Eu não gosto de acumular nada aqui em casa, gente. Aquela cabeceira ali de cama mesmo, ela já vai pro reciclado. Que, gente, eu não gosto. Não gosto mesmo de acumular as coisas. Mas é isso. Tô aqui atrás de casa, ó. E tem um sol pegando bem quente na minha cara. Ó o tempo, gente. Já mudou. Acho que vai chover mais tarde. Mas é isso. Me acompanha também no vlog que vai sair no domingo. Que é o vlog de sábado. Que vai estar muito legal, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Bom? Comenta aqui e tchau.